Os resultados do segundo trimestre da AES Brasil com o Código de Bolsa de Valores AESB3 foram divulgados. E nesse vídeo, faremos uma avaliação breve do que foi relatado pela empresa, avaliar seus indicadores fundamentalistas e, é claro, suas perspectivas futuras e dividendos. Tudo para você ficar bem informado e aproveitar as oportunidades do mercado. Vem comigo! Olá, investidores! Aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Estou novo por aqui, falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas, por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao Ativo Virtual. E nesse vídeo, vamos falar sobre os resultados do segundo trimestre de 2021 e passar também pelo anúncio de dividendos da empresa. Mas, como sempre fazemos, primeiro vamos apresentar a empresa para aqueles que não conhecem e depois vamos aprofundando sobre os resultados gradativamente dentro do vídeo para que toda a informação faça sentido, do início ao fim. Então, por essa razão, eu peço que vocês vejam o vídeo do início ao fim para que toda a ideia dele faça sentido para vocês. Então, a AS Brasil é uma companhia de geração de energia elétrica presente no segmento há mais de duas décadas. O portfólio de ativos renováveis da AS Brasil conta com a capacidade instalada total de 3,7 gigawatts, incluindo a capacidade das fontes hídrica, eólica e solar. A companhia ainda conta com uma planta de geração distribuída. Através da diversificação das suas fontes de energia, a AS Brasil tem um importante papel no desenvolvimento sustentável, favorecendo a redução de impactos ambientais. Devido à sua forte ligação com o desenvolvimento sustentável, as units da AS Brasil Energia fazem parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é o ISE. Na avaliação de governança, o nome da empresa na Bolsa de Valores é AS Brasil Energia SA, com o código de Bolsa de Valores ASB3, subsetor e segmento de listagem, energia elétrica. Ela possui um tag-along de 100% e um free float de incríveis 75,6%. Lembrando que qualquer coisa acima de 25% já garante a liquidez necessária para os investidores da empresa. O principal acionista é a AES Holdings Brasil LTDA. E caso vocês tenham dúvidas sobre os resultados ou queiram esclarecer alguma coisa especificamente com a empresa, ela fornece um meio de comunicação, que é através do ri.asbrasil.com.br, que é a relação com o investidor. E é exatamente de lá que tiraremos todos os dados desse vídeo que eu vou apresentar para vocês. A empresa também iniciou um processo de melhoria da sua estrutura operacional e também da estrutura societária. E aqui eu trago para vocês a conclusão estimada para o quarto trimestre de 2021. Então eu já abro o vídeo apresentando para vocês os destaques do período em que a empresa mostra a margem líquida de R$ 353 milhões, uma EBITDA de R$ 257 milhões, que esse é um resultado operacional, o lucro líquido de apenas R$ 28 milhões. Sim, foi impactado muitíssimo o resultado da empresa devido às novas aquisições de energia elétrica para que a empresa pudesse cumprir com seus compromissos contratuais. Eu vou explicar mais sobre isso quando chegarmos a falar especificamente dos indicadores financeiros da empresa. Mas ela também destaca que houve grande crescimento nos ativos operacionais, no projeto de cajuína e no pipeline de projeto solar. Quer dizer que a empresa contará com mais capacidade instalada de energia solar. E aqui parte do problema onde afetou os lucros líquidos da empresa, que foi necessário que ela comprasse mais energia para poder atender as cláusulas contratuais, conforme eu mencionei, onde ela conseguiu economizar R$ 190 milhões de custos em 2021. E isso porque a empresa realmente tem uma gestão muito ativa e muito forte. Continuaremos falando disso nos slides seguintes. E houve uma teleconferência dos resultados da empresa, que aconteceu no dia 5 do 8, às 11 horas no horário de Brasília, em que a empresa anunciou os resultados do segundo trimestre de 2020, mostrando a margem líquida de R$ 353,2 milhões, que correspondeu, quando comparado ao mesmo trimestre de 2021, uma redução de 2,6%. Os custos operacionais da empresa, como já era de se esperar, aumentaram, e muito, em 53,4%, chegando aos R$ 377,4 milhões. O EBITDA se manteve quase estável, com uma variação negativa de 6,6%, isso quando comparado com o segundo trimestre de 2021 contra o segundo trimestre de 2020. O lucro líquido é que teve o maior impacto. Do segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2020, teve uma redução de quase 77%, e isso fez com que os resultados emagrecessem muito, chegando a R$ 27,5 milhões apenas. E isso, com certeza, impacta os dividendos, inclusive que já tínhamos estimado para este ano. A dívida líquida da empresa está em R$ 4,7 bilhões, que representa uma alavancagem de 2,1 vezes, o que é uma alavancagem muito tranquila para uma empresa desse porte. Nada a se preocupar, o que significa que a empresa consegue honrar com seus compromissos com os caixas de aproximadamente 2 anos e 2 meses. E por conta de toda essa crise hídrica que eu apresento aqui para vocês, os indicadores dos recursos naturais, e como já era de se esperar, o nível médio de reservatórios da companhia, no que tange aos recursos naturais, aqui no caso dos recursos hídricos, eles eram na casa de 54% e quase 60% no segundo trimestre de 2020, caindo fortemente para 42% e 32% respectivamente. E quando comparamos o primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2021, fica ainda mais evidente, porque saiu de 50,8% e 46,4% para 40,1% e 30,7%. E isso faz com que a empresa tenha que contratar energia para poder honrar seus compromissos, como eu tenho falado. E essa queda faz com que a geração de energia elétrica de fonte hídrica, que estava em quase 2.500 gigawatts, caia para 1.415 gigawatts. Isso teve um impacto gigantesco de 43,2% a menos na comparação de 2021 com 2020 no seu segundo trimestre. Se olharmos o primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2021, a queda foi de menos 31,7%. Porém, como eu já anunciei em outros vídeos aqui do canal falando sobre a ES Brasil, a empresa tem investido muito em energia eólica e em energia solar. E isso trouxe algum alívio para os resultados da empresa, não apenas na geração de energia elétrica, mas também nos seus resultados financeiros, porque é o objetivo da companhia a geração de energia elétrica. Então, quando ela compensa o aumento da geração de energia elétrica e aumenta a sua oferta, consequentemente, a receita da companhia se eleva. E como vocês podem ver, o aumento de 2020 para 2021 no seu segundo trimestre foi de 43,8%. Um crescimento gigantesco quando a gente compara trimestre contra trimestre, ano a ano. E talvez você esteja olhando para o resultado da geração elétrica por meio hídrico e fale também foi 43,2% negativo, Alex. Então, ficou elas por elas. E não, a distância de geração de energia elétrica é muito grande entre uma fonte e outra. E é importante destacar aqui que a fonte eólica aumentando 43,8% significa que a companhia conseguiu fazer com que os seus investimentos se justificassem. E crescer uma quantidade desse tamanho, veja, é quase a metade da capacidade da companhia de geração de energia elétrica por fonte eólica. Então, esse crescimento precisa ser destacado e compreendido pelos investidores porque é o caminho que a empresa está percorrendo para conseguir compensar esses problemas de crise hídrica que assola o país já há muitos anos. E neste ano de 2021, está sendo mais falado. Então, a empresa sabe desses problemas e está trabalhando nisso com projetos até 2025. E quando comparamos o primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2021, o crescimento foi ainda maior, de 58,8%. Já para a fonte solar, o crescimento foi um pouco mais modesto, de 4,4%. Mas também houve uma geração de energia por fonte solar maior. Porque quando comparado no segundo trimestre de 2020 com 131,9% com o segundo trimestre de 2021, 137,7%. Então, energia elétrica por fonte hídrica correspondeu a menos 1.076,7 GW. E a geração eólica foi de mais 160,1 GW. Somando também com a energia solar de 5,8 GW, tivemos uma recuperação de 165,9 GW, o que correspondeu a mais 15,41%, ou, se vocês preferirem enxergar, foi menos 15,41% de prejuízo em geração de energia elétrica, justamente por conta do foco que a companhia está dando para investimentos em geração de energia sustentável. Então, como todos sabem, a geração majoritária do país ainda é por fonte hídrica. E a empresa está com alta tecnologia e muitos projetos em andamento para poder compensar a diferença que hoje existe de portfólio entre as gerações por recursos, comparando a hídrica, eólica e solar. E aí a empresa relata que, na receita líquida, ela conseguiu um ganho de 18,1%, saindo de R$ 475,2 milhões no segundo trimestre de 2020, indo para R$ 561,4 milhões. Quando comparado o primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2021, o ganho foi de 12,6%. Mas é muito importante chamar a atenção de vocês para o ponto crucial. Esse resultado não significa que a empresa está com problemas financeiros ou problemas operacionais, muito menos de gestão. Como vocês podem ver aqui, houve um crescimento de 84,6% de compra de energia elétrica, que é o que eu venho falando desde os primeiros slides, sobre a necessidade da empresa honrar com seus contratos. Então, esse aqui é o exemplo disso, porque a empresa teve que comprar mais energia elétrica e acabou aumentando o seu custo operacional em mais 84,6% de aumento da compra de energia elétrica do que ela vinha fazendo. Isso por conta da queda da geração de energia por via hídrica, que, consequentemente, acarretou na necessidade de aumentar a compra para fornecer energia e honrar os contratos. E quando se compra mais energia, aumenta também outros custos operacionais e despesas operacionais. Não para menos, mais 53,4% de despesas com custos de operação e despesas operacionais. E olhando para o semestre, 36,6%. E aí, isso fez com que o lucro da companhia despencasse 76,9%, saindo de R$ 119 milhões para apenas R$ 27,5 milhões. Quando olhamos para os múltiplos da empresa, especialmente sobre o EV, sobre o EBITDA, que é o valor intrínseco da empresa, quanto ela vale, de fato, dividido pelo lucro dela. O EBITDA aqui só é uma medida que traz o lucro antes de impostos, juros, amortizações e depreciações. Essa é uma métrica muito comum no mercado. E para poder enriquecer essa discussão sobre o EV, sobre o EBITDA, eu trago para vocês e mostro qual é a média do segmento, que é de 7,22. Tendo a S Brasil com 7,9, não está tão diferente do mercado. E o que podemos ver também é que a empresa tem um PVP pouco acima da média do segmento, que é um múltiplo de 2,2. E a S Brasil com 2,99. E o dividend yield da companhia em relação ao mercado é que está muito distante, por conta desses problemas que aconteceram, onde a média do mercado é de 5,67%, e a S Brasil com apenas 1,22%. E com isso, a empresa destaca a margem líquida trimestral dela com uma queda de menos 2,6%, o que traz o grande impacto de 26,5% da crise hídrica, a solar com 0,8%, um crescimento de 26,6 milhões de reais na eólica e uma queda de 2,5 milhões de reais de outras fontes. E isso acabou gerando os 353,2 milhões de reais. A empresa destaca que houve redução de 26,5 milhões de reais na margem hídrica devido à maior compra de energia no período de energia atrelado ao maior preço médio. Mas isso foi compensado em partes devido ao aumento da margem eólica no valor de 26,6 milhões, em razão da contribuição do complexo Ventos, Salinas e Mandacaru. E no lucro líquido, a companhia também explica os problemas que aconteceram. Boa parte foi o que eu já falei ao longo do vídeo, mas, nas palavras da própria empresa, o lucro líquido consolidado foi de 27,5 milhões de reais, 76,9% menor em relação ao segundo trimestre de 2020. E eles atribuem o menor EBITDA no valor de 18 milhões de reais em função da redução da margem hídrica, refletindo a piora nas condições hidrológicas e em nível dos reservatórios. Também redução em outras receitas operacionais, efeito da reversão de provisão no repasso de energia de Itaipu, ocorrido em 2020 e que não se repetiu em 2021, no valor de 20,5 milhões de reais. Ainda complementa que a maior despesa financeira líquida, no valor de 80,4 milhões de reais, foi em função da liquidação antecipada do GSF, que tinha o objetivo de mitigar o impacto da atualização do passivo pelo IGPM, mas que, em 2020, com o repasse de Itaipu, acabou sendo compensado, mas isso não se repetiu em 2021, causando o problema no lucro líquido. E também teve, por último, a maior depreciação e amortização no valor de 41,7 milhões de reais, devido à amortização do reconhecimento do GSF no quarto trimestre de 2020, além da aquisição de Ventos e Mandacaru e Salinas. E, por isso, o resultado de 38%, inferior quando comparado com o mesmo período do ano passado. E, apenas antes de prosseguir, meus amigos, eu gostaria de pedir a inscrição de vocês no canal e também para deixar um like. E, se possível, compartilhe o vídeo para poder ajudar outras pessoas a ter essas informações em mãos também para facilitar com que ela tome a melhor decisão para o investimento do patrimônio dela. Então, se possível, peço que compartilhe e se inscreva no canal e deixo aqui o meu muito obrigado para vocês. Quando olhamos para a dívida bruta da companhia, em 2021, o que tem de amortização é irrelevante para a companhia, e ela tem baixas amortizações ao longo de 2022, 2023 e 2024. Apenas fica um ponto de atenção para 2025, mas nada que seja algo significativo o bastante para ter grandes preocupações com a empresa. Essas amortizações estão relacionadas às entregas dos projetos que vão aumentar a geração de energia eólica e solar da companhia. Então, à medida que ela for fazendo essas amortizações, também vão entrando os projetos em operação, fazendo com que gere mais energia e, por consequência, aumente a receita líquida da empresa. E, por último, trago para vocês o aviso de distribuição de dividendos que a companhia fez relativos ao resultado do segundo trimestre de 2021, no valor de R$ 24,1 milhões, o que vai gerar pouco mais de R$ 0,06 por ação ordinária da companhia. É óbvio que esse não é um dividendo extraordinário, maravilhoso da companhia, mas esse é um resultado possível que a companhia pode fazer diante desses resultados vindos da crise hídrica e dos outros problemas que já mencionamos aqui no vídeo. Então, apenas para poder dar uma ideia para vocês do que esse R$ 0,06 significa de dividendos para o acionista, eu tomei aqui como uma cotação base R$ 13,15 para as ações ordinárias, onde o dividendo anunciado é de R$ 0,06 e isso traz um dividend yield de apenas 0,46%. Mas eu gostaria de saber de vocês, meus amigos, o que vocês acharam dos resultados da ES Brasil e se vocês mantêm o otimismo em relação à empresa ou não. Deixe suas opiniões nos comentários abaixo, porque com certeza pode ajudar outras pessoas. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhem esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve!